Hoje temos a volta da série 30 recordes, mas de uma forma diferente e inédita. Normalmente, os recordes são relacionados a uma temporada específica ou sobre uma década. Teve até o vídeo de 30 recordes sobre os brasileiros que já jogaram na NBA. Porém, contudo, todavia, eu nunca fiz um vídeo de recordes de uma franquia. É até um vídeo bem óbvio, não sei como eu não tinha pensado nisso antes, mas nunca é tarde para começar. Se preparem para 30 recordes sobre o Los Angeles Lakers, o meu primeiro time escolhido. Antes, vai dando o likezão do Vavão e se inscrevendo no canal, beleza? E só mais uma coisinha antes de começar. Os números aqui estão valendo até o término da temporada 2022-23, ok? Eu sei que já estamos na temporada 2023-24, mas o corte é o término da última temporada. Se não, não ia ter como lançar o vídeo atualizado, obviamente. Recorde 1, mais pontos. Kobe Bryant anotou todos os seus 33.643 pontos com a camisa dos Lakers e lidera aqui com certa folga. Jerry West e Karina Duljabar completam o pódio. Já LeBron James está ainda a 3 mil pontos do top 10. Contudo, em pontos por jogo, ele lidera por muito pouco. São 27,39 de média para LeBron James e 27,36 para Elgin Baylor. Os próximos anos vão ser decisivos para vermos se LeBron se aposenta mesmo como líder da franquia. Mais rebotes. Elgin Baylor é o líder com 11.463, seguido de perto por Abduljabbar com um pouco mais de 10 mil. Nada deve mudar aqui tão cedo, visto que nem LeBron e nem Anthony Davis estão no top 30. Mas antes de seguirmos com o nosso vídeo, uma pequena pausa para falar da parceira do Bunchakalaka nessa nova temporada de vídeos. A KTO, a melhor casa de apostas do Brasil. Se vocês querem fazer as apostas de vocês de uma forma confiável e segura, acessem o site da KTO. Lá dá para vocês darem os seus palpites não só em basquete, mas também em futebol, tênis, vôlei e tantos outros esportes. Com o meu cupom VAVO, que está aparecendo aqui na parte de baixo da tela, vocês ganham 20% de bônus no primeiro depósito. É isso aí. Façam os cadastros agora e se divirtam, lembrando, para maiores de 18 anos. Em rebotes por jogo, Will Chamberlain lidera disparado. Nas cinco temporadas que jogou pelos Lakers, ele liderou a liga em quatro delas. A média dele é de 19,2 rebotes como um Laker. Nas assistências, só poderia ser ele, Irving Magic Johnson. São 10.141 assistências, um dos únicos sete jogadores com mais de 10 mil assistências na carreira. Kobe Bryant e Jerry West vêm na sequência. E Magic também lidera em assistências por jogo. Com folga, 11,2 de média para o camisa 32, seguido de LeBron James com 8 e Norm Nixon com 7,9. Estamos no recorde número 7. Mais roubos de bola. Kobe Bryant é o primeiro com 1.944 steals. Com Magic Johnson e James Ward completando o top 3. Na média de roubos de bola, aí a liderança é de Eddie Jones. 2,1 por jogo contra 1,9 de Magic Johnson e 1,8 de Norm Nixon. Aliás, no primeiro jogo da sua carreira, Magic Johnson conseguiu quatro roubos de bola. Porém, só foi creditado um. Tem um vídeo aqui no canal contando a história desse jogo. O link está no card. Mais tocos com a camisa dos Lakers. Karim Abdul-Jabbar tem 2.694, mais do que o dobro do que o segundo colocado Shaquille O'Neal. Anthony Davis é o décimo terceiro com 406. Já nos tocos por jogo, Shaq e Karim são ultrapassados por Elmore Smith, que em duas temporadas jogando pelos Lakers, teve média de 3,9 tocos. Lembrando que, na época de Will Chamberlain, os tocos não eram computados. Recorde número 11, mais jogos disputados. Kobe Bryant é o primeiro com 1.346, seguido de Karim Abdul-Jabbar com 1.093, depois Jerry West, James Wardy e Derek Fischer. Mais cestas de 3 pontos. Novamente ele, Kobe Bryant com 1.827, com quase mil cestas triplas a menos. Derek Fischer é o segundo, com Nick Van Exel e já LeBron James na sequência. No aproveitamento de 3 pontos, liderança para Steve Nash. No fim da sua carreira, o armador canadense jogou por duas temporadas pelos Lakers, com um aproveitamento de 42,2% nas bolas triplas. Mais lances livres. Também ele, Kobe Bean. Foram 8.378 lances livres convertidos em 10.011 tentativas, também um recorde da franquia. Seu aproveitamento, contudo, não é o melhor. Essa honra pertence a Cassie Russell, que nas três temporadas em Los Angeles, teve 87,7% de aproveitamento, apenas 0,1% à frente de Sasha Vujicic, o segundo melhor. Já foram metade dos recordes. Voltamos agora com o recorde número 16, que é mais pontos em um jogo. Essa, todos sabem, Kobe Bryant marcou 81 pontos contra o Toronto Raptors na temporada 2005-2006, segunda melhor marca da história da NBA. Mais rebotes em um jogo. Essa honraria pertence a Will Chamberlain, que em 1969, numa vitória contra o Boston Celtics na prorrogação, pegou incríveis 42 rebotes. Bill Russell, nesse jogo, pegou apenas 18. Mais assistências em um jogo. Aqui temos um empate entre Magic Johnson e ele mesmo. Foram dois jogos diferentes em que o armador conseguiu 24 assistências. Nessas duas partidas, coincidentemente, ele também marcou 24 pontos. Mais roubos de bola na mesma partida. O único a atingir dígitos duplos foi Jerry West, que no início da temporada 73-74, a primeira que começaram a computar os roubos de bola, teve um jogo de 10 steals. Mais tocos em um jogo. Elmore Smith tem as três primeiras colocações, com dois jogos de 14 tocos e um jogo de 17 tocos. Esse é o recorde da história da NBA. Faltam imagens dessa época, mas eu tenho curiosidade de ver como jogava o Elmore Smith. Record 21. Mais lances livres convertidos em um jogo. Anthony Davis é o recordista, com 26 acertos em 27 tentativas, em um jogo da temporada 2019-2020. Nesse jogo, ele terminou com 40 pontos. Agora, mais lances livres tentados em um jogo. Aí o recorde é do Dwight Howard. Foram 39 tentativas e 25 acertos, em um jogo da temporada 2012-2013, na sua primeira passagem lá. Esse também é o recorde da história da NBA. Mais cestas de três pontos em um jogo. Kobe Bryant anotou 12 bolas triplas em 18 tentativas, contra o saudoso Seattle Supersonics lá em 2003. Depois, quatro ocorrências com nove bolas de três, três de Kobe e uma de LeBron. Mais pontos em playoffs. Kobe Bryant, com 5.640 pontos. Ele é seguido por Jerry West e Karim Abdul-Jabbar. LeBron James é apenas o décimo oitavo. Mais rebotes em playoffs. Will Chamberlain vence no detalhe. Com 1.783 rebotes, apenas 59 a mais do que o segundo colocado, Elgin Baylor. Mais assistências em playoffs. Aqui temos Magic Johnson disparado na frente, com 2.346. Kobe Bryant, o segundo colocado, tem 1.040, bem menos do que a metade. Mais jogos disputados em playoffs. Kobe Bryant entrou em quadra 220 vezes. Derrick Fisher é o segundo com 193. E Magic Johnson, o terceiro com 190. Mais pontos em um jogo de playoffs. Elgin Baylor marcou 61 pontos no jogo 5 das finais de 62 contra o Boston Celtics. Essa é a melhor marca da história da NBA em um jogo de finais. Mais rebotes em um jogo de playoffs. Will Chamberlain tem as 14 primeiras colocações nessa lista. Seu recorde foram 33 rebotes em um jogo contra os Bulls nos playoffs de 71. Mais assistências em um jogo de playoffs. Aqui, Magic supera Will. E tem as 19 primeiras posições no ranking. O recorde é o mesmo que ele tem em temporada regular. 24 assistências. Por fim, mais camisas aposentadas pela franquia. Kobe Bryant lidera com duas. Seguido de todos os outros demais com uma. Tá, esse último recorde só pode ser aplicado aos Lakers. Nos demais times teremos empates múltiplos com uma camiseta. Muito obrigado a todos que acompanharam esse vídeo. Já quero sugestões de qual deve ser o próximo time dessa série especial de 30 recordes. Digam nos comentários e até o próximo sábado.